O Albert vai trazer mais informações pra gente agora, às 6h42min, 6h42min, a respeito deste roubo registrado ontem à tarde, aqui em Três Lagoas, no centro da cidade. Albert Silva, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão acompanhando aqui o nosso RCN Notícias nesta manhã, né, de quinta-feira. E a gente tá aqui na Praça Ramstebt, aqui em Três Lagoas, né, a gente tá aqui com imagens aqui do nosso celular, mas é realmente, viu, ontem à luz do dia aconteceu aqui um roubo a um estabelecimento comercial, a uma relojoaria, né, praticamente aqui em Três Lagoas, dois bandidos entraram dentro aí dessa relojoaria, renderam aí os funcionários, Ana Cristina, além de render esses funcionários, acabaram agredindo também esses funcionários aí, e um desses funcionários acabou recebendo aí até uma coronhada na cabeça, que acabou sangrando, machucando aí esse funcionário. Então, isso aconteceu ontem por volta aí das 17h30, pertinho aí das 18h aqui entre as lagoas, né, envolvendo essa relojoaria aqui. Estava fechando essa relojoaria, e aí no momento, né, que eles estavam fechando aí essa relojoaria, esses dois indivíduos aí acabaram entrando dentro dessa relojoaria. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando pra você, com exclusividade aí, algumas imagens, né, que o pessoal no estabelecimento comercial aí acabou enviando aqui pra nossa redação. E aí nós vamos mostrar pra vocês aí a hora que os bandidos estão saindo dessa relojoaria, Ana. Então, a polícia ainda não conseguiu prender esses bandidos, né, que entraram ontem aqui no centro da cidade e acabaram roubando aí, né, com arma, né, acabaram machucando aí alguns dos funcionários aqui dessa relojoaria, mas isso aconteceu ontem por volta das quase 6h da tarde aqui entre as lagoas. Ana Cristina. Pois é, Albert, a gente vai mostrar aqui, então, imagens, né, do momento em que esse ladrão deixa esta relojoaria na área central de Três Lagoas, na Rua Paranaíba, em frente à Praça Ramestépte. Olha só, gente, é 5, 6h da tarde, mas de dia ainda, né, 5h30 lá, inclusive as câmaras mostram o momento em que esse assalto foi registrado, vários carros estacionados na Rua Paranaíba, no centrão da cidade, olha aí, ó, quando o bandido, então, sai do estabelecimento comercial com a bolsa, inclusive, me parece, Albert, que ele teria deixado cair dinheiro no momento em que saiu ali do local, já se sabe o valor que foi levado, o que foi levado desse estabelecimento comercial? Não, Ana, não foi revelado ainda a quantia, né, que esses bandidos aí roubou, né, que é, levou aí, e também nem o que eles deixaram cair. Mas, sim, no momento, né, a hora que eles saíram aqui da relojoaria, eles deixaram cair, sim, uma quantia. Detalhe, Ana, depois de alguns minutos, né, a polícia militar recebeu aí uma informação através do serviço de inteligência, né, que eles tinham pegado aí um celular, dois celulares das vítimas, né, então, o que que aconteceu? É, a... Oi, Albert, nós estamos com um probleminha aí na fala com o Albert, na conexão, o Albert está falando a respeito, então, deste roubo, né, que foi registrado ontem nesta relojoaria na área central da cidade, na rua Paranaíba, às 17h30, gente, 5h30 da tarde, aquele sol, porque 5h30, horário de verão, tá sol, tá de dia. E a gente vê, eu tô conversando aqui com o Beto, chama a atenção da gente, porque tinha, inclusive, o motorista dentro do carro ali, tinha pessoas na rua Paranaíba, né, e como que as pessoas não perceberam esse movimento dentro do estabelecimento comercial? Olha aí, quando os dois saem, na verdade, o outro não é cliente, os dois são os bandidos, dois saem, ó, um com uma sacola na frente e o outro com a outra sacola na parte de trás. Então, dois assaltantes saem aí desse estabelecimento comercial, que fica ao lado de uma lanchonete, em frente à Praça Ramstead, um local de muito movimento, gente, olha a audácia desses bandidos, e eles não estão com a cara coberta, né, Beto, não, só com a máscara, estão com uma máscara de boné, e olha só, saem normalmente esses dois aí que estão com essa sacola levaram esses objetos, dinheiro, e o que chama a atenção é que tinha gente, motorista, né, parado ali na frente e ninguém percebeu nada. E outra questão também é que nesse relógio, no relógio central aí da rua Paranaíba, tem câmaras de monitoramento, né, tem câmaras de monitoramento que são acompanhadas em tempo real pela Polícia Militar, no 2º Batalhão da Polícia Militar tem todo um sistema de vídeo monitoramento que acompanha em tempo real a cidade, né, e aí olha só, a gente vê que parece que ninguém percebe o que está acontecendo ali no local, e os dois saem com essa mala de dinheiro, duas bolsas, e Albert, depois desse assalto, daqui a pouco eu vou voltar com o Albert, então a gente teve um probleminha na conexão com o Albert, porque depois desse assalto, a polícia conseguiu recuperar, inclusive, os celulares das vítimas, né, foi feito um rastreamento e a polícia conseguiu localizar esses celulares que foram levados pelos bandidos. O Albert já já vai trazer mais detalhes pra gente a respeito do desdobramento deste assalto que aconteceu ontem em plena luz do dia no centro de Três Lagoas, a gente tem falado diariamente sobre a criminalidade aqui na cidade, está feio o negócio, quando a gente cobra da polícia, quando a gente cobra das autoridades de segurança pública, a gente não está falando muito, é porque a gente está vendo o que está acontecendo. Todos os dias aqui no RCN Notícias, a gente está falando de furtos, 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 roubos, olha aí, olha o que aconteceu ontem, em plena luz do dia, 17h30, assaltaram uma relogiaria, e é o que eu falo, gente, não é fácil você manter um estabelecimento comercial aberto, são encargos, funcionário, energia, água, são impostos que você tem que pagar, e aí vem os bandidos e levam o que você faturou durante o dia, produtos que não são baratos, de uma relogiaria, e aí, quem paga, quem arca com as despesas? É por isso que a polícia tem que estar nas ruas, tem que continuar fazendo mais operações, se no centro da cidade está acontecendo isso, numa rua movimentada, 5h30 da tarde, local que tem movimentação, que tem câmaras de segurança para tudo quanto é lado, imagine nos pontos mais afastados, nos bairros onde não dispõe desses sistemas de vídeo monitoramento, que não tem câmera. A situação é complicada, Albert, eu volto com você ao vivo para a gente continuar falando do desdobramento deste caso, desse assalto registrado ontem à tarde em uma relogiaria aqui no centro de Três Lagoas, porque os ladrões levaram também celulares das vítimas, Albert? Pois é, Ana, minutos depois de tudo isso acontecer, desses ladrões entrarem aí dentro dessa relogiaria, render aí os funcionários, acabar dando coronhadas aí nesses funcionários, um que acabou sendo até machucado, a gente viu aí que o pessoal aí de um estabelecimento comercial acabou cedendo aí algumas imagens para a gente aí com exclusividade ontem desses bandidos saindo, o que aconteceu? Minutos depois, foi apresentado dois aparelhos de celular que foi produto de furto, isso lá na delegacia. Só que o que aconteceu? Eu vou contar essa história para vocês em detalhes. Um motorista recebeu uma ligação, recebeu uma ligação de uma corrida no momento em que aconteceu esse roubo aqui em Três Lagoas. Ele recebeu uma ligação, iria pegar esses dois passageiros em uma rua aqui em Três Lagoas, a hora que esse motorista chegou até essa rua, ele encontrou os dois aparelhos de celular e em seguida o setor de inteligência da polícia, Ana, já estava com a localização em tempo real de um desses celulares. E aí a polícia acabou abordando aí esse veículo, que foi um veículo Fox de cor preto, né? A polícia abordou esse veículo aí rapidamente, nada de ilícito foi encontrado com esse motorista e ele explicou que iria fazer uma corrida, Ana, e na hora que ele chegou ao local, ele encontrou os dois aparelhos de celular e iria levar para a delegacia. A polícia chamou também esse motorista de aplicativo para ir até a delegacia para explicar e dar mais detalhes aí sobre esses dois aparelhos de celular. Inclusive o motorista pediu para que a polícia investigasse câmeras de monitoramento do local para exatamente ver no momento em que ele chegou, pegou esses dois aparelhos e iria sim em direção à delegacia para entregar aí os dois aparelhos. Ana Cristina. Exatamente, Albert. É algo agora para a polícia civil, né, investigar, esclarecer este assalto porque esses dois bandidos, eles solicitaram, né, então motorista e de aplicativo. Esse motorista certamente sabe para onde deixou esses dois ladrões e, enfim, ele deve explicações também com relação a esses aparelhos, né, que foram localizados. É um trabalho aí para a polícia agora concluir essas investigações e o que chama atenção, Albert, a gente vendo nas imagens, nos vídeos da Câmara de Monitoramento é a frieza desses ladrões, né. Eles saem normalmente, assim, não saem correndo, apavorados, né, quando fazem um roubo. Não, eles saíram andando com as malas ali provavelmente cheias de dinheiro, joias, objeto que eles roubaram ali no centro da cidade. Hoje, enfim, e não é o primeiro caso registrado em uma relojoaria. A gente já falou aqui, inclusive, essa semana, inclusive, a gente conversou com o Suede, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, que foi, inclusive, vítima de furto também na sua relojoaria. Entraram na relojoaria do Suede, levaram vários objetos, relógios, prejuízo, mais de 300 mil reais e até a polícia prendeu um dos bandidos, só que está solto, conforme o próprio Suede disse. E aí que mostra a indignação da sociedade. É por isso que a população, a sociedade fica com uma revolta. É uma sensação de impunidade, onde a civil vão no estabelecimento comercial, rouba ali o que a pessoa tem e aí prende e o bandido está solto. Mas como assim, gente? Que leis são essas? Que legislação é essa? A polícia prende e no outro dia o bandido está solto. E no caso desses dois aí, olha aí, com a mala normal, sai do estabelecimento, aí do outro até ajeita a roupa ali, não saíram nem correndo e nada. Então a polícia precisa continuar com mais operações, tem que dar mais resposta para a sociedade, tem que aumentar o policiamento, não só na área central, como nos bairros. Esta semana a gente conversou aí com o Suede e ele falava justamente sobre isso, sobre a falta de efetivo em Três Lagoas. Tem pouco efetivo a polícia militar, número reduzido de policiais, número reduzido de viaturas para o tamanho da cidade. Três Lagoas chega a 135 mil habitantes com poucas viaturas, pouco efetivo, que não dá mais conta do tamanho, a cidade cresceu. A gente tem falado aí dos bairros da cidade, moradores sendo alvos de furto. No bairro Paraná Pungá, esta semana, uma senhora teve a casa toda revirada, levaram praticamente tudo desta senhora, de um casal de idosos. Até quando as pessoas vão ficar convivendo com isso? Oi, Beto. Não tem máscara esse não, né? O Beto está me mostrando aqui, inclusive, nas imagens, que um dos bandidos não está nem com máscara. Olha aí, esse para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo imagens dos dois assaltantes. Esse, em especial, esse último que sai da relogiaria, não está nem de máscara, está de boné, não está nem com a máscara. Eles não estão nem aí. Eles não se importam mais com câmara de monitoramento. Eles não ligam mais. É durante o dia. Então, a polícia precisa dar uma resposta e o Poder Judiciário também. A Justiça, essas pessoas precisam ficar presas, gente. Não adianta a polícia prender e passar na audiência de custódia. Custódia vai solta. Agora, em pouco, a gente trouxe uma reportagem aqui da Bia, mostrando um ladrão que foi preso com 15 furtos nas costas. E aí, ninguém aguenta mais, Albert. A situação está ficando cada dia mais complicada em Três Lagos, uma cidade que cresce, uma cidade que se desenvolve. Com isso, também aumenta-se a criminalidade. E é por isso que as forças de segurança pública precisam estar preparadas para isso, para esse combate à criminalidade, né? Pois é, Ana. A gente acredita que nos próximos minutos, nas próximas horas, a polícia deva dar uma resposta com relação ao que aconteceu aqui em Tras Lagoas. É o que você disse aí. No começo da semana, a gente conversou com o Suede, que é o presidente do CIN de Varejo aqui em Tras Lagoas. Ele falou aí da preocupação com os comerciantes, com relação ao número de furtos, número de roubos que vem acontecendo aqui em Tras Lagoas. Mas a polícia está de olho, viu? Inclusive, essa resposta rápida, né? De encontrar rapidamente esse aparelho de celular e imediatamente levar para a delegacia para ver se fica mais fácil para identificar aí o autor aí desse roubo que aconteceu ontem aqui em Tras Lagoas. Que, infelizmente, que desde o começo do ano, o número de furtos, o número de roubos, tem um número bem grande. A gente não terminou ainda o mês de janeiro, né? E a gente tem mais de 100 ocorrências envolvendo furtos e roubos aqui em Tras Lagoas, o que assusta e a gente lamenta muito, Ana Cristina. Exatamente. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Espaço está aberto para você. Assim que tiver mais novidades sobre este caso, espaço aberto, tá bom? Então, 6 horas e 57 minutos, 6 e 57, olha só, a gente está recebendo aqui vários recadinhos, as pessoas comentando a respeito da criminalidade em Três Lagoas. A Tamara Barreto diz, bom dia, Ana Cristina. Cadê os policiais que ficam na praça? É um absurdo isso. Não temos mais segurança nem dentro de casa, no centro da cidade. Durante o dia está assim. Imagine a noite e as madrugadas. Obrigada, viu, Tamara. Também quem mandou recadinho para a gente, a Ana Lúcia, ela diz, olha, não tem que soltar eles. Meu Deus, muita falta de competência, né? Os bandidos têm que ficar presos. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? A Isabel Veríssimo diz, bom dia, Ana, os comerciantes têm que colocar guarda. Aí acaba com isso. A Cris Oliveira Simões, a bandidagem em Três Lagoas está demais. Infelizmente, não existe mais aquela cidade tranquila. Verdade, viu, Cris? O negócio está complicado. A Selma Carneiro diz, bom dia. Quando vamos ter sossego? Tudo caro e ainda roubo com mais prejuízos. A Maria das Douras diz, olha, aqui em Cacilândia também teve um assalto igual a esse, às 16h30, em uma relojoaria. A Ana Lúcia, bom dia, Ana. Mas tem que ter mais policiamento no centro da cidade. Cadê eles nessas horas? E é engraçado porque ali na esquina, inclusive, tem até um ponto policial, né? Que os policiais ficam ali, tem até uma tenda que foi colocada bem na esquina ali. Provavelmente não tinha policiais nesse momento ali no local. É claro que a gente sabe que não tem como ter polícia 24 horas em todos os locais. Mas nesses horários, assim, horário que vai fechar o estabelecimento comercial, que o pessoal está encerrando as atividades, é importante ter mais rondas nas ruas. Isso inibe a ação dos bandidos. Agora, a polícia se cabe, a polícia civil, então, esclarecer este caso, né? Este roubo registrado ontem às 17h30, na rua Paranaíba, na área central de Três Lagoas, em frente à Praça Ramstead. Lamentável, né, gente?